Essa é a dificuldade para você pegar o seu cavalo, para você poder tocar no seu cavalo? Você não sabe como você faz para poder ter o seu cavalo como seu amigo? Então vem para o maior evento online, onde eu vou te ensinar práticas para você conseguir pegar o seu animal e deixar ele um cavalo manso, bom para passeio, bom para a vida diária. Quer saber mais? Então clique aqui embaixo em Saiba Mais e venha para o maior evento online. Aproveita e entra no grupo exclusivo do WhatsApp. Bora lá comigo então?